Aqui no site do Esporte Mestre a gente conversa com o meio-campista Diego Teles, que está estreando no futebol sul-mato-grossense. Como é que surgiu esse convite para você vir aqui para o estado do Maduro Sul? Convite através do treinador Chiquinho, que já me conhecia lá do time que a gente estava agora na Bahia. Aí surgiu o convite dele e eu acabei vindo para cá. O que você tem de informação sobre o futebol sul-mato-grossense e esse operário que de repente até... Então a gente procura saber, geralmente, o clube que a gente vê, a gente procura saber pela internet, pesquisar na internet. Saber da história do clube, que a história do clube está, como o pessoal falou ali dentro, um pouco adormecida. E a gente está tentando agora, nesse semestre, resgatar o operário, que é primeiramente subir e consequentemente conseguir outros títulos. Fala um pouquinho da sua história para o torcedor sul-mato-grossense. É uma história de uma carreira de 4, 5 anos, mais ou menos, passando do Bragantino, Chapecoense, Tete de Alagoinhas, boa esporte. E o Botafogo da Paraíba conseguindo os títulos, alguns acessos também. E agora a gente está vindo procurar, da mesma forma, manter o nosso trabalho aqui no operário. Estilo pegador também, como a torcida gosta de jogar? Ah, esse pegador, esse ele chega a firme mesmo. E também procurar jogar, né, que não é só defender, procurar jogar, ajudar o auxílio ao ataque também.